Dica ao tralada Dia akan datang Waktu yang dinanti Ku pasti adakan Dirimu seorang Ku harap tinggal sabar Anu-anu Amém. Eu tenho certeza que eu não vou falar para você Eu não vou falar para você Eu não vou falar para você Não se importa, não se importa Eu não vou falar para você Mas você sempre está em meu coração Quando eu adorarei, eu vou mostrar tudo Então, eu não vou esquecer Eu não vou esquecer Eu vou esquecer Seja mais sabão, me lembrancê-lo Eu sempre vou me dar para mim Para mim Música 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 Oh, jika lau telah datang Waktu yang dihidratu Pastinya akan datang Pilih seorang Tua daftika sama Perukmu Ku pasti akan datang Untukmu Ku harap Tidak sabar Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu